Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho encantado Fada madrinha, vara de contão Mas que meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero a mais brincar, melhor a ser criança Unidunidunite, oh-oh-oh-oh-oh-oh Same mingué, oh-oh-oh-oh Sorvete coloré, sonho encantado Onde está você? A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pra um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité Oh, say mind Dort Oh, so repente coloré Sonho encantado, onde está você? Unidunidunité, oh-oh-oh-oh-oh-oh, salameyemingué, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, sabete colorei Sonho encantado, onde está você? Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha, vara de condom Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia O teu fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero a mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité Oh, salamemingué Oh, sorvete colore Sonho encantado, hoje está você Unidunidunité Oh, salamemingué Oh, sorvete colore Sonho encantado, onde está você? Unidunidunité Oh, sorvete colore Oh, sorvete colore Sonho encantado, onde está você? Unidunidunité Oh, sorvete colore Sonho encantado, onde está você? E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto